E aí meus amigos já tô passando aqui em Paris eu tô aqui no periferique periferique não perdão pouquinho 86 tô passando aqui na região de Montreal na 86 vocês podem ver tá nevando tá tá nevando bastante mas pronto ela começou agora pouco aqui na região de Paris não tava nevando não quando eu comecei o vídeo lá atrás da Nacional 10 E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal